A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou uma proposta que altera a Lei dos Portos para incluir o maior valor de outorga como um dos critérios para licitações envolvendo a concessão e o arrendamento de portos. O relator do projeto de lei foi o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, que participa com a gente do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Olá, Cassiana. Olá, amigos do Palavra Aberta. É um prazer estar com vocês. Deputado, quais são os critérios para definir as licitações portuárias atualmente e o que vai mudar na prática caso a proposta seja aprovada de forma definitiva? Olha, Cassiana, o Brasil já tem um modelo de outorga, licitação de portos, já há algum tempo. O que esse projeto está fazendo é aprimorando, visando dar mais clareza em relação aos dois pontos. primeiro colocando na lei a possibilidade de outorga. Hoje, por decreto, é importante, a Lei dos Portos é de 2013 e a iniciativa desse projeto, o deputado Papa, ele é um conhecedor da área, foi prefeito em Santos e ele tem um enorme carinho pela cidade de Santos. O deputado Salmão Moreira resolveu colaborar com isso, sendo coautor, também deputado Salmão Moreira da região. Como bem disse, ele é objetivo colocar na lei a possibilidade de outorga, não obrigando a outorga, mas a possibilidade de outorga. E o segundo ponto é, em ter na outorga, que 50% desse recurso seja investido no próprio porto, ou seja, onde ele gera impacto. Pois é, atualmente não existe nenhuma exigência de que haja investimentos das concessionárias nos portos e aí agora a intenção é que pelo menos esse percentual mínimo aí seja colocado. Qual é a importância de fazer uma exigência como essa, deputado? Olha, antes dessa lei, o próprio decreto permitia isso, mas não era exigido. Então, por exemplo, portos que já tinham uma grande infraestrutura, você poderia fazer isso e levar esses recursos para outro local, o que seria injusto para a região impactada, que portos, na verdade, em que pese os melhores portos que o Brasil possa ter, investimentos são necessários de forma constante para modernizar e tornar-os continuados competitivos em relação a outros portos do mundo. O diferencial, volto a dizer, ele torna obrigatório, caso tenha outorga, ou seja, onde não há outorga, não há essa obrigatoriedade, ou seja, nós não estamos, importante, gerando nenhum custo a mais ao operador e, consequentemente, ao usuário, ou seja, às empresas transportadoras e, por final, ao consumidor, porque nós não estamos criando uma nova taxa. Onde o edital for prever a outorga, ou seja, uma contrapartida, aí sim, será obrigatório que 50% seja investido no próprio porto. Certo, deputado. E como o senhor avalia o setor portuário atualmente no país? Com essa pandemia aí, houve mudanças, houve impacto? Como o senhor vê esse setor que é tão importante para todo o país, para a economia, para a produção? Olha, Cassiana, o setor de portos no Brasil teve uma grande melhora nos últimos anos, principalmente depois da abertura, mas ainda ele continua muito atrasado em relação a outros portos do mundo. O setor de portos é naturalmente oligopolizado, ou seja, você não pode ter uma grande competição porque, fisicamente, ele está num local só. O que você pode ter são ferramentas e boa gestão de uma autoridade portuária para que haja competição interna. Existe uma competição também com outros portos, mas você tem a competição interna, ou seja, uma maior liberdade possível aos operadores para que ele possa competir externamente. É importante dizer que o custo de modais, de transporte, às vezes, supera o custo dos próprios produtos. E, infelizmente, durante a pandemia, houve um grande desarranjo das cadeias produtivas mundiais. Países ficaram fechados com as suas cadeias industriais, essas cadeias fornecem componentes para outras cadeias em outros países do mundo e houve um grande desajuste. Um exemplo simples foi a cadeia de automotivo. Então, o que acabou acontecendo? Existem portos hoje no mundo que estão absolutamente abarrotados de contêineres e não conseguem dar vazão, porque houve um represamento e, de repente, o mundo voltou a consumir. E a demanda era muito maior do que aquela capacidade que está nesse momento. Então, o Brasil tem uma grande oportunidade de acelerar o processo de concessões de portos. O Porto de Santos é o maior porto do Brasil, mas nós temos que diversificar isso, tornar mais portos competitivos e dar bastante liberdade aos operadores, para que eles possam usar os recursos para investir, os recursos provenientes das autógrafas que saem das próprias tarifas cobradas dos transportadores, para que eles invistam nos próprios portos e, não transferir esses recursos para outros setores, mantendo esses portos não competitivos e o Brasil perdendo com isso. E o senhor acredita que o número de portos no Brasil hoje é suficiente? Cassiana, se você olhar a nossa costa, o potencial, nós temos um número de portos bastante pequeno, portos competitivos, eu digo, portos competitivos comerciais, um número muito pequeno do que a capacidade do Brasil. É importante dizer que esses portos têm que estar ligados a centros de produção, ou centros de logística, para, lógico, desovar toda essa produção. Com esse novo desenvolvimento que está tendo no Nordeste, o Centro-Oeste, com novas linhas ferras, para chegar aos portos, principalmente do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, mesmo nesses locais onde as distâncias são menores, há de se prever novos portos. Por exemplo, nós temos o Porto São Sebastião, que tem um enorme potencial, não para competir com o Santos, mas, por exemplo, para ser complementar com o Santos. Então, sim, nós ainda temos um grande potencial de portos a ser desenvolvido. Só dar um exemplo, na Baía de Guangzhou, na China, que você tem, numa ponta, Shenzhen e a cidade principal é Guangzhou, você tem 11 portos exportadores numa mesma baía. Então, isso mostra que você ter competitividade e opções aos embarcadores, aos transportadores, às empresas, barateia as tarifas e torna, logicamente, o Brasil mais competitivo. Certo, deputado, só para a gente encerrar aqui, essa proposta foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, o que falta agora para virar a lei? Olha, como ela é de caráter terminativo, agora só dependemos da comissão da CCJ. Eu também, por coincidência, sou membro da CCJ, vou ajudar esse projeto para ter uma tramitação rápida, mas ele tem sido encontrado bastante apoio no parlamento, primeiro, e no governo também. Ele não gera nenhum custo, ou seja, não estamos imputando nenhum custo a mais para o usuário, para o custo Brasil. O que ele permite é uma melhor justiça na distribuição dos recursos para que o investimento seja feito na própria capacitação do porto. Então, acredito que nós não tenhamos problemas na CCJ nas próximas semanas. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Obrigado você, Cassiana. Eu conversei com o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, sobre as novas regras para as licitações portuárias. Até o próximo programa.